O meu primeiro contato de verdade com a bike, eu estava querendo comprar uma e acabei ganhando da namorada, minha primeira bike. Foi um ano de namoro e ela sabia que eu queria comprar, eu acho que ela ficou meio assim, foi lá e me deu a bike de presente. Ali que quando eu ganhei a bike e comprei a primeira maleta de ferramentas, vamos se dizer, falei, pô, seja que Deus quiser, vamos se jogar e vamos ver no que dá. Eu já vim há algum tempo raciocinando, acompanhando o mercado que cresce bastante no Brasil, já cresceu muito o MTB, então todo mecânico eu acho que começa no mundo da bike, fazendo a dele própria de cobaia. Vai pegando amor, vai pegando paixão, quando você vê você já está totalmente envolvido, o teu mundo é aquele. E foi isso que me motivou. Minha mãe ficou feliz, o pai ficou feliz e mais ficaram nervosos, porque para a gente ir lá, assim, quando a gente liga uma televisão que a gente vai ver o jornal, fala em São Paulo, é um mundo totalmente diferente lá. Só que eu tive a oportunidade agora de conhecer São Paulo com outros olhos. Então, é muito importante, sim, ter uma escola que se preocupa em preparar pessoas para o mercado. Por mais que a gente venha aqui para um curso, daqui a cinco anos a gente não sabe como é que vai estar as tecnologias. Eu me sinto satisfeito, mas não acomodava. E mudou muito a minha visão de bike, porque você pesquisa na internet e você vê coisas que me dá bolantes. Eu quero fazer meu nome, eu quero fazer minha história no mundo da bike, então eu quero me adequar mais, eu quero estar mais presente, eu quero realmente viver disso. Eu tenho uma esperancinha, um sonho de ser como voluntário, dar aulas em escola para crianças, pelo menos do básico ou avançado ali, gratuitamente ensinando, talvez uma profissão. Não que eles vão seguir isso, mas um gosto, pegar um gosto por trabalhar, por ser digno. Hoje eu vejo a bike como um estilo de vida, né? Literalmente, por paixão e por profissão. Então, para mim é um estilo de vida.